Bem, a gente fez o levantamento, mesmo com chuva, as especiais muito duras, eu que participei dos 20 anos do Rally de Erechim, sou o único que participou de todas as etapas, não vi o rally tão duro quanto esse, a organização até tentou arrumar as estradas onde eram mais perigosas, mas com essa chuva virou lama e virou pedra, então todo mundo vai ter que ter muita cabeça, a gente vai agora fazer as duas últimas passadas amanhã e o negócio é andar para chegar no final da prova.